Tá no meu olhar Minha flor, meu mel A minha vida Meu imenso amor Sol do meu calor Minha saída Chuva de verão Rima da canção O meu desejo Braços que me abraçam Paixão que não se acaba Eterno beijo Tudo isso é pouco pra você Tenho muito mais pra te dizer Dona do meu mundo e do meu céu Olha se eu pudesse escrever Com certeza não iria ter Pra tantas palavras mais papel Te amo de verdade pra valer E acho que nasci para você Com certeza veio para mim Tá no meu olhar Tá nos meus planos Um amor maior que o oceano Nunca morre e nunca vai ter Tudo isso é pouco pra você Tenho muito mais pra te dizer Tenho muito mais pra te dizer Dona do meu mundo e do meu céu Olha se eu pudesse escrever Olha se eu pudesse escrever Com certeza não iria ter Pra tantas palavras mais papel Te amo de verdade pra valer Te amo de verdade pra valer E acho que nasci para você Com certeza veio para mim Tá no meu olhar Tá no meu olhar Tá nos meus planos Um amor maior que o oceano Nunca morre e nunca vai ter Fim Te amo de verdade pra valer E acho que nasci para você Com certeza veio para mim Tá no meu olhar Tá no meu olhar Tá nos meus planos Um amor maior que o oceano Nunca morre e nunca vai ter Fim